Música Gente, eu vou fazer aqui umas cuecas viradas diferentes. Diferente por quê? Porque eu vou usar o fermento biológico, que é o de pão. Não é o fermento de bolo, né? Que é das cuecas normal, né? Cueca virada normal. Aí eu vou fazer essa com o fermento de pão. Eu vou começar aqui na farinha. Aqui eu tenho quatro xícaras de farinha. Quatro xícaras de farinha. Eu já vou largar o fermento. É uma colher de fermento, mas eu vou colocar na tampinha que dá o mesmo resultado, o mesmo tamanho. Uma colher de sopa. E eu vou misturar aqui na farinha esse fermento. Música Aqui eu tenho duas gemas de ovo. Tenho três colheres de açúcar. Música E três colheres de margarina ou manteiga. A minha aqui é margarina. Música Gente, 300 ml de leite morno, ó. Tem que ser morno já pra ajudar na... No crescimento da massa. E vamos ir largando esse leite aos poucos e vamos ir mexendo, porque não pode passar do ponto, né? Música Eu já vou meter a mão na massa aqui. Minha mão já está limpíssima. Música E vamos ir largando esse leite aos poucos e vamos misturando aqui, acrescentando essa farinha. Música Se fizer essa medida certinha que eu coloquei aqui, não dá erro. Olha só que delícia essa massa. Música Gente, já sovei aqui, até doer o braço. Agora eu vou colocar na mesma bacia que eu amassei e vamos deixar isso aqui crescer. Mais ou menos uns 20, 30 minutos. Música Já passou aqui as meia hora, olha só. Vamos crescer, olha só. Que bonito. Agora, aqui na bancada, olha. Música Vamos fechar essa massa. Música 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 Já espixei aqui a minha massa. Olha só, olha aqui o tamanho da espessura dela. Tem que ser assim, não pode ser muito fina, ó. É isso aqui mesmo. Agora vamos cortar. Vou dar uma acertadinha nela aqui, para não ficar muito feia nossas cuecas viradas. Aí eu corto assim. Música Depois eu vou fazer um cortezinho assim no meio, ó. Música Todos eles. Música O que eu vou fazer agora, eu vou pegar uma aqui. Tem um cortezinho no meio, eu vou virar ela. Assim. Ah, olha que bonitinho, ó. Música Queca virada. Vai ficar umas maiores que as outras, né. Não vai ser igual o tamanho, ó. Vai ser umas bem grandonas, outras mais pequenas. Que eu acho muito legal. Gente, ó. As minhas aqui não ficou um tamanho certo para todas, porque é a preferência de cada um, né. Eu gosto assim, meio para lá e para cá, bem rústico. Agora aqui eu já terminei. Vamos lá no fogão fritar. Música Gente, vamos fritar aqui a nossa cueca virada. Música O óleo não pode ser muito quente, tem que ser um médio. Música Para ela fritar bem por dentro. Senão, queima por fora e por dentro não cozinha a massa. Música Olha aí, já vai crescendo, ó. É que lindo. Ela dá mais uma crescidinha ainda quando vai pôr óleo. Música Deixa fritar de um lado e vira. Música Muito fácil. Música Gente, aqui já deu para mim. Agora vamos tirar, ó. Ai, tem que ser eu, né. Música Eu vou adiantar aqui. Depois que fritar todos, a gente volta. Música Gente, olha só, isso aqui é opcional. Aqui eu tenho uma colher de canela e três de açúcar. Vamos passar aqui no açúcar com canela. Quem não gosta, não é necessário. Música E a gente pega e vai passando assim, ó. Gente, vale um joinha aí, né, pessoal? Deixa um joinha aí para fortalecer o canal. Se inscreva aí, compartilha com os amigos, com a família de vocês. Tá bom, pessoal? O que é que acharam aí das minhas cuecas viradas? Delícia de gostosura, pessoal. Aqui eu fiz, ó. Essa aqui com açúcar e canela. Que é opcional. Quem não gosta, não bota. E aqui, esse lado aqui, eu deixei sem. E agora vamos provar? Qual que eu provo primeiro? Essa aqui. Com açúcar e canela. Vocês estão servidos aí, pessoal? Hum! Olha essa massa! Hum! Isso aqui ficou divino! Hum! Quem já fez essas cuecas viradas aí com fermento de pão? Quem não fez, faz. Porque não vai se arrepender. É bom demais. Hum! Não come só uma. É divino. Gente, pra quem ficou até o final, muito obrigada. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Eu vou ficar aqui com minhas cuecas viradas.